Olá pessoal, boa tarde, aqui é o José Rones do canal Sou da Roça aqui hoje no meu sítio Sou da Roça para filmar meus gados aqui mostrar para vocês e falar sobre o preço de uma vaca cruzada igual a esta que eu tenho aqui com esse bezerro no pé é uma vaca de cria parida com bezerro no pé cruzada é uma vaca com tendência a leite vocês já viram aí, eu tiro o leite dessa vaquinha às vezes para estar levando para casa e dá demais mas essa daqui é a que dá mais leite quando o capim estava verdinho mesmo e o bezerro menor eu estava tirando cheguei a tirar até 7, 8 litros de leite nela, o leite coado e hoje aqui em São Francisco e também em Icaraí de Minas onde eu tenho minhas duas propriedades aqui no norte de Minas Gerais uma vaca igual a esta com bezerro no pé está sendo comercializada a 3.400 reais a vaca os preços despencaram há um tempo atrás uma vaca dessa que chegava aí a seus 4.500 e hoje está sendo comercializada a esse preço que eu falei e quero pedir a vocês que deixem aí comentários de quanto que está valendo uma vaca igual a esta com parida com bezerro no pé aí na sua cidade, na sua região deixem comentários com críticas, sugestões para os próximos vídeos deixem o sininho das notificações ativado para vocês estarem recebendo notificações dos próximos vídeos deixem também uma curtida para o canal Sou da Roça se não forem inscritos, se inscrevam e compartilhem esses vídeos para que cheguem a mais pessoas vou continuar aqui mostrando para vocês o meu gado como que eles estão meu gado que é um gado criado somente a pasto vocês sabem e eu mostro aí no dia a dia deixo bem claro para vocês meu gado eles só pastam são criados somente a pasto e a alimentação deles são baseada aí em sais minerais e capim mesmo já com a seca desde o mês de janeiro né pessoal aqui só choveu regular até o dia 26 de janeiro no meu sítio de lá para cá do dia 26 de janeiro para cá andou dando 4 ou 5 chuvadas que deu para estar molhando a terra apenas mas tudo bem são coisas de Deus que nós não podemos prever e temos que aceitar se ele quer assim que seja assim meus planos tiveram que mudar porque eu tinha um plano de estar comprando mais algumas cabeças de gado e não vou poder mais comprar porque o pasto que eu tenho para mim passar com folga não dá mais não me permite mais que eu compre gado ei 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 eu vou tentar pelo menos segurar todo esse gado aqui não são muitos são apenas 23 cabeças que eu tenho aqui tem mais algumas lá na fazenda do meu pai nas terras que eu mexo lá eu não vou poder estar migrando o meu gado lá para a propriedade do meu pai porque lá choveu tão pouco quanto aqui e os planos lá também foram por água abaixo e eles vão depender daquele capim então eu não vou poder estar comprando mais gado eu vou estar cedendo o pasto para eles lá e rezar para que o ano que vem chova melhor que as chuvas sejam regulares mais regulares para mim poder estar comprando mais algumas cabeças de gado e deixe aí comentários com críticas e sugestões obrigado e fiquem todos com Deus e se inscreva no canal